Música Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A solenidade de todos os santos convida a todos nós a levarmos o olhar ao céu e a meditar sobre a plenitude da vida divina que nos espera. Vamos partir nossa reflexão da segunda leitura que escutamos, que diz assim, que grande presente o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. E não só sermos chamados filhos de Deus, mas sermos filhos de Deus de fato, de verdade, um grande presente, uma graça incomensurável, sermos filhos de Deus. Não obstante, já seja algo muito extraordinário, continua o texto, Somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Algo é ainda mais especial, nos aguarda e diz o autor, seremos semelhantes a Jesus. A filiação divina não é uma mera adoção legal, mesmo que afetuosa e extrínseca, é como a adoção humana de um filho. A adoção divina implica uma participação real na natureza divina pela graça. Deus dá uma dignidade sobrenatural que nos introduz na intimidade dEle, nos insere na sua família. Isso é possível pela graça dEle, não por esforço humano. Por esforço humano não temos a capacidade de atingir tamanha dignidade. A filiação divina capacita-nos, primeiro, para uma vida de santidade na terra. E isso não é uma utopia, uma meta inatingível. Deus nos convida à santidade porque a santidade é real e é possível para todos nós. E por isso temos tantos santos na igreja, que a igreja faz questão de estudar a sua vida e estabelecer para nós também como um modelo, como um exemplo de vida piedosa e virtuosa. Então, somos chamados a uma vida de santidade na terra e isso é possível. A filiação nos capacita para a glória do céu. Viver como filhos de Deus, viver realmente como filhos de Deus, então, nos predispõe para a eternidade. Mas, ainda, a filiação divina nos capacita para os altares das igrejas. Eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi essa expressão, foi no retiro que fiz no ano de 2000. O padre dizia que desejasse, que possamos desejar ser santos de altar. O que ele queria dizer com isso? O santo é esse que, como disse, teve uma vida justa, virtuosa, piedosa, e a igreja, e essa vida era reconhecida, e a igreja estuda essa vida, analisa e depois estabelece aquela pessoa, homem, mulher, como um exemplo de pessoa humana que, em meio a suas dificuldades, os seus contatempos, os seus sofrimentos humanos, conseguiu superá-los pela fé e alcançar a eternidade. Para que possamos olhar para outras pessoas que vieram na terra e dizer, é possível uma vida de santidade na terra. Então, a filiação nos capacita para os altares das igrejas. A filiação divina marca o início, o desenvolvimento, e a meta definitiva da vida cristã. Marca o início enquanto incorporados a Cristo pelo batismo. Tudo começa no batismo. No batismo, ganhamos uma estrutura espiritual, que depois tende a ser desenvolvida, amadurecida, aperfeiçoada, ao longo da vida, gerando uma conformação gradativa com Jesus Cristo. até que esse pleno desenvolvimento possa se dar na glória. E a história de cada santo possui um primeiro grande marco no seu batismo. Isso é comum na vida de todo santo. A santidade começa no momento em que foi batizado e que se tornou filho de Deus. A partir daí, quase que de modo natural, cada um é sobrenaturalmente orientado por Deus para ele mesmo e para a sua vontade. Deus vai ao longo da vida nos conduzindo ao cumprimento de sua vontade. E quanto mais crescemos no entendimento de filhos de Deus, quanto mais crescemos nessa relação próxima, piedosa com Deus, mais então vamos identificando a nossa vontade com a vontade dele. A filiação divina conduz o cristão a uma misteriosa identificação com Jesus. São Paulo em Romanos, diz que é para que fôssemos conformes à imagem de Deus, a imagem do Filho de Deus. E o Papa Bento, ele diz, santidade é imprimir Cristo em si mesmo. Isso é santidade. E ao mesmo tempo, a finalidade da vida cristã. Somos chamados de cristãos desde Antioquia, logo no início da igreja, e somos chamados de cristãos porque somos chamados a terem nossa vida, ou ter a nossa vida impressa, a imagem de Cristo. Já disse tantas vezes que possam olhar para nós e encontrar Cristo. Em cada santo, Cristo tornou-se presente, graças à ação do Espírito, mediante a palavra e os sacramentos. Mas quando olhamos para a vida de cada santo, o que encontramos? Encontramos Jesus Cristo. Estar unido a Cristo, não anula a personalidade, mas a transforma com a força do amor, conferindo já aqui na Terra, uma dimensão de eternidade. Embora conservemos nossa natureza, seremos como que revestidos de uma semelhança divina. No entanto, a filiação divina em nossa vida terrena está longe de ser um tempo de tranquilidade. Quantas pessoas pensam que ao se aproximar de Deus, ou ao parar para fazer oração, não terá problema, estará isenta de problemas, de sofrimentos, enfim, não é verdade. A piedade e a nossa vida espiritual não nos priva do sofrimento, mas ela nos dá a certeza de não estarmos sozinhos, de em meio aos nossos momentos difíceis, sabermos, Deus está conosco. Esse é o diferencial de nossa fé. Não é a isenção do sofrimento, mas é a certeza da presença de Deus. A primeira leitura deixava isso claro, a leitura de Apocalipse. Falava que uma grande multidão se encontrava no céu. Uma multidão é impossível de calcular. Mas a multidão que veio da grande tribulação. e o que é a grande tribulação? Senão, a vida terrena. Aquela multidão que veio da terra, que veio da sua vida terrena e que na vida terrena experimentou tribulação, é essa multidão que está no céu. E ainda, o Evangelho que escutamos, também deixava claro que passaremos dificuldade, que iremos enfrentar privações, dizia, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Então, vamos experimentar ainda perseguições, incompreensões, julgamentos por causa de nossa fé. mas o texto continua dizendo, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa, aonde? Aonde vai ser a recompensa? No céu, não na terra, porque não encontramos nas páginas do Evangelho, Jesus dizendo que teremos tranquilidade, quer ser meu discípulo, renuncie, palavra difícil nos nossos tempos, né, renunciar, renuncie, tome a sua cruz e me siga. Então, grande será a recompensa no céu, é o que a palavra diz para nós. Como falava também a segunda leitura, é aquilo que somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. os santos, depois de uma caminhada terrena e austera, estão no céu e de lá intercedem por nós e hoje lembramos de todos esses homens e mulheres que estão no céu. Não só dos santos famosos, como os nossos santos de devoção, mas a imensa maioria dos santos são santos anônimos. que viveram a sua fé na simplicidade e no escondimento e eu gosto de imaginar que muitas pessoas que conviveram comigo, que já morreram, estão no céu. Amigos, familiares, pessoas que viveram com piedade, estão lá e por serem próximas e conhecidas, então, pedem adeus por mim no céu. Amigos e familiares no céu. Dediquemos tempo refletindo, entendendo, rezando sobre o que é sermos filhos de Deus, sobre o que é esse grande presente que Deus nos deu. Precisamos amadurecer essa reflexão no estudo e na oração. Que possamos dedicar tempo refletindo e rezando sobre o céu e desejando ardentemente o céu e nossas orações trazer presente o desejo do céu. Pedindo a Deus que nosso olhar não se desvie nem para um lado, nem para o outro, nem para comodidade e satisfação alguma que possamos ter na terra. Dediquemos tempo refletindo, entendendo, rezando sobre essa multidão de homens e mulheres que estão na glória junto com a Virgem Maria e com nossos santos conhecidos. Que esse tempo de reflexão e oração nos impulsione ainda mais a buscarmos decididamente a santidade de vida e a santidade de vida hoje nesse momento de nossa existência. Porque como dizia o Papa quem conseguir imprimir Cristo em sua vida terrena viverá com Cristo na eternidade. Se hoje enquanto você caminha na terra você conseguir imprimir Cristo na tua vida de modo que as pessoas encontrem Ele na tua vida viverás com Ele no céu para sempre. Assim seja. Amém. 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 Amém.